A Estação Náutica de Espinho associou-se à celebração do Dia Escola Azul, promovido pelo Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Aranjeira. O objetivo desta atividade foi a construção de um cordão humano pelo oceano, capaz de juntar alunos, professores, famílias, entidades parceiras e comunidades locais, neste cordão humano que ligou as escadas da Praia da Bahia à Praça do Mar. Esta atividade envolveu toda a comunidade, alertando para a importância da preservação ambiental e dos ecossistemas do mar e oceano. Enquanto bem comum e enquanto património, fornece um conjunto de bens e serviços à população. A Estação Náutica de Espinho associou-se à celebração. A Estação Náutica de Espinho associou-se à celebração.